Esse é o Acápsulo e nós vamos falar sobre o caso do Faustão. O Faustão teve um problema de insuficiência cardíaca, precisou de um transplante do coração. Ele entrou na fila para receber um coração de transplante no dia 20 de agosto. E, cara, olha que coisa maravilhosa, né? No dia 28 de agosto ele já recebeu o coração. Oito dias na fila de transplante. Vivo SUS! Olha que maravilha! Deve ser assim com todo mundo, né? Eu estou imaginando que aqui no Brasil ninguém morre do coração. Se você precisar, entrou na fila em oito dias, você está com o seu coração novinho, recebido. Que bacana! Vamos entender essa história? Porque tem muita gente falsamente dizendo que ele foi priorizado porque ele tem dinheiro e coisa e tal, mas não. O médico disse lá que é porque o caso dele é grave e coisa e tal, né? Quer dizer, eu tenho que confessar para vocês que eu não sou médico, eu não sei como é que funciona essa fila, mas ele fica poucazinha aqui atrás da orelha, cara, que me fala, caramba, será que é assim mesmo? Será que é essa eficiência toda o SUS aqui no Brasil? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema, ainda não consigo acreditar as pessoas aqui que sugeriram as notícias, mas mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que sugeriu e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, para deixar muito claro, eu não tenho informação nenhuma, eu não sou médico, eu não sei como é que funciona esse negócio, mas eu, como muitos brasileiros, fiquei com uma pulgazinha aqui atrás da orelha com essa história. Não estou dizendo que seja errado, não, talvez esteja tudo certo, tudo padrãozinho, que o Ministério da Saúde explicou que a prioridade do Faustão na fila de transplante, coisa e tal. Assim, e eu não tenho motivos para isso, como, de novo, eu não sou médico e também não tenho acesso ao prontuário dele, então não sei o que é, se realmente é um caso grave, coisa e tal, mas causa alguma surpresa, né? Oito dias só o cara conseguiu fazer o transplante dele, parabéns, que ótimo, que bom que deu tudo certo para ele, gosto muito do Faustão, gostava muito mais na época que ele tinha o programa dele, lá antigão, antes de ir para a Rede Globo, na Band, que era realmente um programa mais descontraído, cheio de palavrão, na Rede Globo ele já ficou meio pasteurizado, uma coisa meio padrãozão, mas enfim, ainda é um bom apresentador, muito legal o programa dele, que bom que ele teve o coração que ele precisava resolver o problema, né? Agora, lembra uma coisa, né? Eu quero falar aqui duas coisas. Coisa seguinte, é muito suspeita essa história, de novo, não estou dizendo que tem nada errado, mas que é suspeito, é, oito dias só para o cara ter um transplante. Eu queria saber, não tem nenhum outro paciente do SUS que precisava de um transplante com mais urgência do que ele, né? Diz o Ministério da Saúde que ele entrou na fila prioritária de transplante, mas mesmo na fila prioritária de transplante, tem um monte de gente, tem um monte de gente que está numa situação realmente ruim, está internado, um monte de gente nessa fila. Eu queria mesmo saber dessas pessoas, se não tem nenhum caso mais grave que o dele, nenhum caso mais sério que precisasse, que ele realmente foi o primeiro da fila, né? Na verdade, ele foi o segundo da fila, a gente vai ver aqui, segundo diz a revista Oeste, o Faustão era o segundo da fila para o transplante. Então, só relembrando aqui, ele foi internado no dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, é um dos hospitais mais caros lá de São Paulo, é um hospital particular, mas aqui o que acontece? Aqui no Brasil a fila de transplante é única e é gerenciada pelo SUS. Então, ao contrário de outros países, no Brasil você só recebe o transplante pelo SUS, então é lógico, o Faustão foi no hospital particular, estava pagando todo o procedimento, toda a equipe, coisa e tal, Faustão, para ele não é problema isso, ele tem muito dinheiro, ele é muito bem de vida, mas para receber um coração tinha que entrar na fila igual a todo mundo, só que aí ele entrou na fila prioritária, era um caso muito grave. De novo, não sou médico, não tenho como afirmar nada, mas ficou estranho para mim, ele entrou no dia 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 20 os médicos indicaram o procedimento de transplante, falaram que a situação dele estava realmente muito delicada, que se ele não recebesse um transplante ele teria problemas, e ele entrou na fila prioritária de transplante lá do SUS. Mesmo nessa fila, ele era o segundo da fila, quando aconteceu a liberação de um coração de sangue tipo B, porque vocês sabem que o transplante tem que ser o mesmo tipo sanguíneo da pessoa que morreu, então ele tem o sangue tipo B, é um sangue relativamente raro aqui no Brasil, mas teve um órgão coração de sangue tipo B no último dia 27, e ele estava no segundo lugar da fila, ou seja, tinha uma pessoa que ainda era mais prioritária que ele na fila. E o que aconteceu, na verdade, é que esse primeiro paciente acabou recusando o órgão. Por que que recusou o órgão? Não sei, né? Eles falam aqui que pode ser por várias coisas, que pode ser por indisponibilidade do paciente para cirurgia imediata, ou seja, o paciente lá não poderia no momento fazer a cirurgia, não sei, ou incompatibilidade anatômica entre doador e receptor, eles falam aqui que você só pode receber um coração de alguém que tinha um peso variando 20% a mais ou a menos em relação a quem está recebendo o transplante. Faz sentido, né? Um coração que está acostumado a bombear sangue para um gordão não vai conseguir, vai acabar explodindo as veias do magrinho ali, vice-versa, né? O coração do magrinho não vai conseguir dar conta de mandar sangue no corpo do gordão, né? Então, assim, faz algum sentido isso daí com uma tolerância de 20% para mais ou para menos em relação ao peso, então isso aqui faz sentido para mim. Pode ser que a pessoa que estivesse em primeiro lá na fila não tivesse capacidade para esse órgão específico e coisa e tal. A gente não sabe por que tiraram o segundo, mas essa fila tinha mais pessoas também. O Faustão foi colocado lá, então ele recebeu o órgão, foi o primeiro a fazer essa cirurgia, né? E, de novo, em princípio não tem nada errado. Diz o pessoal aqui que é tudo técnico, os critérios são puramente técnicos e coisa e tal. Sinceramente, quando eles falam isso daqui, a impressão que me dá, de novo, não tenho nenhuma evidência para duvidar da história deles aqui, mas a dúvida que me dá é será, então, que esses critérios técnicos não têm uma vertente política? Porque é o que eu falo para vocês, né? O pessoal tem feito tanta coisa em nome da ciência, critérios técnicos e coisa e tal, usando isso simplesmente para te fazer acreditar em alguma coisa sem ter, de fato, razão nisso daí, que eu começo a me questionar se isso não é o mesmo caso, né? Ou seja, não estão só inventando critérios técnicos aleatórios, não sei como é que são esses critérios, como é que funciona essa fila, mas será que não estão inventando esse troço só para atender o cara? Porque o cara, um, é uma pessoa importante, ou seja, virou uma visibilidade, virou uma vitrine para o SUS, né? Viva o SUS, olha só, né? O Faustão foi operado pelo SUS, ele não foi operado pelo SUS, não, tá? Ele só entrou na fila do coração do SUS porque a fila aqui no Brasil é obrigatória você entrar nessa fila mesmo em hospital privado. Mas enfim, né? Para poder botar o nome do SUS, aí o SUS salvou o Faustão e coisa e tal. E segundo, porque o cara tem dinheiro, né? E ter dinheiro você sabe, você contrata bons médicos, né? Bons médicos que escrevem uma receituária ali com bons argumentos do porquê você precisa, com prioridade disso daí, né? Então, assim, não sei não, né? A minha impressão é que isso daqui teve algum arranjo aí. Posso estar errado? Não tem nenhuma evidência em contrário. Mas a impressão que me dá a pulgazinha atrás da orelha minha é essa, que teve algum arranjo aí para facilitar a vida do Faustão. Eu fico me perguntando, será que todo mundo aqui no Brasil que fez transplante do coração teve a mesma experiência que o Faustão de ficar oito dias, sete dias, esperando o coração e ser atendido e rapidamente receber o novo coração, né? Pois é, enfim. Bom, isso daí é uma coisa, já estava o pessoal aqui, que não porque o Faustão é bilionário, mas não pode comprar um coração nem furar a fila. A lista de espera é do SUS. O SUS é para todos. Viva o SUS. O pessoal colocando o SUS como se fosse um grande equalizador e no final das contas, olha só. Não, tudo bem, né? Ele teve uma prioridade lá por critérios técnicos e coisa e tal, mas, cara, que velocidade. Impressionante mesmo, né? Em sete dias ele conseguiu o coração que ele precisava, né? E é o que eu falo para vocês, né? Governo é isso. Ele diz que é para todo mundo, ele diz que vai equalizar tudo, que vai ser tudo, mas nunca que vai ser. No final das contas, sempre o que vai ter vão ser outros critérios. Vão ter critérios outros para a escolha de quem são os privilegiados, né? E, finalmente, eu acho que encaixa muito bem nesse vídeo aqui a questão da compra de órgãos, venda de órgãos. Cara, se você quer resolver o problema de transplante de órgãos do Brasil e no mundo todo, tudo o que você precisa fazer é legalizar a venda de órgãos. Por que não pode vender órgão? Para para pensar. Muitas famílias, quando morre alguém e coisa e tal, e aí chega na hora de enterrar a pessoa e é pedido a doação e coisa e tal, e a pessoa fica meio assim e coisa e tal, eu tenho certeza que se fala ó, cincão aí nesse coração aí do cara lá que morreu, num instantinho resolve-se o problema, rapidamente acaba o problema de faltar órgão, de não ter órgão para todo mundo e, ah, mas o pobre não vai conseguir fazer transplante porque não vai ter como pagar e coisa e tal. Ah, de repente o SUS paga ou faz algum outro esquema aí, né? O importante é isso, escassez se resolve com livre mercado, é sempre assim. Ah, mas existe o risco de fazerem do pessoal sequestrar pessoas para matar e para tirar órgão e coisa e tal. E você acha que não existe esse risco hoje? Você acha que isso não acontece hoje também? Lógico que acontece, já acontece em muitos lugares do mundo e se bobear aqui no Brasil também tem gente que faz isso por aí. Então, não tem problema nenhum. Livre mercado é o que resolve problemas. Tem que ter comércio. O comércio resolve o problema. Rapidamente não ia faltar mais órgão em lugar nenhum do mundo se você tivesse um comércio de órgãos, se tivesse um livre comércio disso daí. E quanto a evitar que pessoas matem outras para tirar órgão? Ah, isso é fácil. É só a polícia ir lá e fazer o papel dela de investigar e impedir que as pessoas façam isso. Evidentemente, a doação tem que ser pós-morte e da pessoa voluntária. Ninguém pode ser obrigado a vender nada nem obrigado a comprar nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.